Olá gente, esse aqui é um vídeo resposta ao vídeo do prédio Pisteonomático do Monarque Que a gente fez ele com dois sistemas Aqui é o sistema que vai aumentar ele para ele ficar ainda maior E essa parte de baixo aqui já está pronta Como vocês podem ver Se você quebrar uma pedra, o prédio ele se reconstrói sozinho Em qualquer lugar, você quebra uma pedra e ele se reconstrói E além dele se reconstruir sozinho, ele também se monta sozinho Então a parte de baixo já está pronta Agora a única coisa que a gente precisa fazer aqui na parte de cima é ligar o circuito Então eu vou ligar o circuito, colocar em uma posição boa para mostrar para vocês E acelerar um pouco, porque senão isso vai demorar um ano Como você pode ver aqui, a pedra é produzida pela junção da lava com a água É empurrada aqui e é reposicionada pelos pistões Então, ok, já volto na posição confortável aqui Aqui vai dar para ver muito bem Então, ok, já volto na posição que a gente precisa fazer aqui na parte de baixo Então, ok, já volto na posição que a gente precisa fazer aqui na parte de baixo E aí Então, ok, já volto na posição que a gente precisa fazer aqui na parte de baixo E aí Então, ok, já volto na posição que a gente precisa fazer aqui na parte de baixo E aí E aí Então, ok, já volto na posição que a gente precisa fazer aqui na parte de baixo Então, ok, já volto na posição que a gente precisa fazer aqui na parte de baixo Como vocês puderam ver O prédio, ele se monta sozinho Não é a coisa mais rápida do mundo Mas uma hora que você tiver todos os circuitos funcionando Ele vai se montar automaticamente Esse prédio funciona aqui em conceito de repeater Pistão Lava Água Água e obsidian Porque a água mais a lava produzem a pedra O obsidian não pode ser empurrado pelo pistão O pistão tem um limite Por isso que ele parou ali E o prédio tem esse limite E o pistão também, ele consegue reposicionar as pedras Então, ó Aquele pistão empurra pra cá E tem um pistão ali que empurra pra lá E o pistão ali empurra pra cá E esse pistão aqui vai fazendo os andares Aí quando esse pistão trava Empurra pro próximo E o próximo começa a fazer Bom Não é um prédio muito alto Também não vale tanto a pena assim fazer Porque você precisa de muita pedra vermelha Mas é uma coisa divertida de você fazer no seu jogo Pra impressionar, sei lá Alguém E Depois quando estiver pronto Você pode fazer os andares aqui Fazer uma escadinha E aí você vai ter um prédio normal Aí é só você desligar os circuitos Pra você colocar vidro, essas coisas Porque se você tentar Colocar com o prédio defuncionando Ele vai se auto-reconstruir Que é uma das funções dele Mas aí é só você desligar os circuitos Que dá pra fazer Então foi isso Mais um vídeo aqui do Runner Como resposta ao vídeo do Monark Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Se quiser ajudar o canal Clique em adicionar aos favoritos ali embaixo Não leva nem um minutinho Então, muito obrigado Até mais o próximo episódio Do Craft This Brasil Tchau